Se inscreva no canal de corte! Link na descrição! Vai lá! Dá pra acordar o Pedrinho ali, por favor? Acorda, Pedrinho! O Pedrinho tá de volta aí, que fique bem assim! Foda-se! Acorda, finalmente, vamos começar a nossa aula! Eu só tenho que escolher se eu vou usar aqui, ó, o piloto vermelho ou então o piloto preto! Ai, preto! Fala meu nome! Preto? Olha pra mim! Então, preto! Ih, rapaz! O quadro não é de piloto não, gente! O quadro é de... Não sei pra que essa emoção toda! E quem já vê isso aí no seu cabelo, menino? Não? Então vamos lá, gente, pra nossa primeira pergunta de hoje, que é geografia! Seguinte! Onde fica Roma? Sério, gente, pergunta fácil! Onde fica Roma? Dentro do seu quarto... Não! Vamos, gente, pergunta fácil dessa! Onde fica Roma? Houve outro... Não! Outro zero! Gente, vamos lá, pelo amor de Deus, essa é uma pergunta da quinta série! Onde fica Roma? Não! Também não, querido! Inclusive ficou mais longe! Puta safada! Dessa vez eu vou deixar passar porque eu sou uma puta safada mesmo! E agora vamos lá pela última vez! Valendo ponto, hein, pessoal! Onde fica Roma? Na Itália! É isso, porra! Finalmente alguém que não é burro nessa sala! Um ponto pra você, Dex! Dex é o cara! Tá, mas vai segurando sua emoção você aí, que essa daqui foi uma pergunta da segunda série, né? Pelo amor de Deus, Dex! Pelo amor de Deus! Que é isso aí, menina? Senta à direita! É que ela tem uma sentadinha, safadinha, muito diferente! Que hit! Ah! Então quer dizer que você é a brava! A menina é brava e você vai! Oxi! Agora vamos continuar a nossa aula aqui na paz de... Que é isso? E a puta safada manda você sair da sala! Bora! E o dinheiro é meu, vô! Oxi! 500 contas aqui, tá doido, é? Todo dia é um 7 a 1 diferente na minha vida! Deus é mais! Vamos lá, pessoal! Continuando aqui no nosso aulão de geografia! Como é chamada a camada gasosa que envolve a terra? Fazenda! Que... Fazenda do que, menino? Você é idiota, hein? Estúdio! Estúdio? Que estúdio, menino? Tá idiota, é idiota! Você tá idiota! Oxi! Vamos lá, gente! Nome da camada gasosa que envolve a terra? Atmosfera, truta! MC Lan! Tá de parabéns! Um ponto pra você, viu? Eu tenho a rola! Ei, ei, ei! E você aí, bonito? Tava onde? Eu tava em casa! Tava em casa! Vai, senta logo lá! Chegando atrasado! O que? Ai! Passa o bico! Coloca o capacete que lá vem, pedrada! Vai! Passa o bico! Debaixo do meu chapéu não vai mais sair! Vai levar um tiro na pena! Ei, ei, ei! Parou! Ninguém vai dar tiro e ninguém aqui, não! Dá esse negócio aqui, vai! Ai, ai, viu? Ai, ai! Tô de olho, hein? Que isso, seu maluco? Você tacou uma bota na cabeça da menina! Ih, despirocou das ideias! Bora, sai da sala você! Vai! Deixa o adesador ali! Vai tomar na porta! Cada uma, viu? Vamos até mudar de matéria agora! Vamos lá pra português! Ah não, Dex! Pode abaixar essa mão aí! Não vai nada começar com a letra D hoje não, viu? Hoje vocês vão achar o sujeito da frase! Só isso! Vamos lá? Na frase! Bandido fingiu que estava dormindo e foi para a festa! O que foi, Dex? Começar com a letra B! É, Dex! Começa com a letra B! Vamos lá, gente! Agora eu quero que vocês achem o sujeito da frase! Bandido! Exatamente! O bandido é o sujeito e ele... Tapado na puta, ri e disse que estava dormindo! Caramba! Obrigado! Então... Com a resposta da nossa famigerada amiguinha ali, chegamos à conclusão que o bandido é um... Olha! Provavelmente ele é mesmo, mas eu não... O que é isso? O que é isso menino? Qual é seu nome? Aqui tu quer saber meu nome? Chama de teu homem! Que? Aquele que só te bota e some! Fala! Sai da sala! Vai! 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 Cada maluco que me aparece aqui nessa sala, viu? Vou continuar meu assunto aqui, gente! Livinho! Mulher! Onde é que você estava esse tempo todo de aula? Eu hein! Nem te vi, menino! Guarda esse celular que não pode, viu? Vamos lá, gente! Continuando a aula... Bandido é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Alguém sabe? Já que ninguém sabe a resposta, eu vou escolher alguém pra responder você! Hã? É! Você mesmo! Vai! Unidunité! Unidunité! Hoje o bandido escolhido foi você! Parabéns, minha querida! Você vai fadiar de novo, cacete! Bote você! Quem é você? Qual é seu nome? Pra quem tu quer saber meu nome? Chama de Bradog! Hum! Bradog, né? Tá bom, Bradog! Aquele que te come eu vim do rock! Menino! Eu até gosto de um rock! Bora! Sai da sala! Já! Agora! Caralho! Eu hein! Maluquice! Bando de moleque entrando em minha sala! Aí você errou, menina! Você é burra! Eu hein! E falando em burrice, vamos pra prova oral! Que é pra ela poder mamar em paz! Hã? Hã? Você não é meu amigo! Hã? Hã? Baixa essa mão que eu não sou teu amigo! Me tá irando eu no coração! Eu não! Cê é burro, hein? Não é uma prova pra mamar ninguém não, menino! Top! Você coisinha! Eu! É! Você mesmo! Quem descobriu o Brasil? Não ligo! Ah! Não liga! Quero ver você não ligar pro zero que eu vou te dar! Você deixa seus pais orgulhosos assim? Eu deixo! Ah! Ela deixa! Ela deixa! Quero ver se ela vai deixar eles orgulhosos repetindo de ano! Você quer repetir de ano, coisinha? Eu quero! Incrível! Ai! Então bota uma dentadura no cu e vai sorrir pro caralho, porra! Gente, tá calor, né? Tô com sede! Mata a sede é só vim me chupar! Não! E me responda logo aí, vá! Quem descobriu o Brasil? Os crios vetinho, Cauê e as mulher! Não! Porra! Que porra! Porra! Que isso aí, menino? Perdoa meu jeito puto é que um jovem do reggae nunca se apaixona! Ah! Não demorou! Você! Fala meu nome! Leno! Fala baixinho! Leno! L7! Valeu! L7! Me espera! L7! 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 Acabou pai! Acabou, tchau! Acabou, pai! Acabou, cia!